Eu estou muito feliz e, aliás, nós todos os trabalhadores rurais se sentem felizes com um bem desse que chegou agora aqui a nossa entidade para suprir a necessidade de todos, daqueles pequenos trabalhadores que antes eram a maior dificuldade para escoar as suas pequenas produções lá da roça até a sua residência. São essas minhas palavras e muito obrigado. A entrega aconteceu na quinta-feira, dia 8, por meio de uma emenda individual do deputado Edilásio Júnior, com apoio de doutor Francílio Alves, através de um convênio com a Codevasb. Estamos hoje aqui entregando esse caminhão, que foi um projeto nosso em parceria com o sindicato, via a deputada Edilásio com a emenda individual. Fizemos o projeto, encaminhamos a Codevasb, companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco. E aí está aqui um exemplo de que é possível a gente incentivar a produção agrícola, incentivar os nossos pequenos produtores rurais para que possam trazer o alimento para as suas mesas, que possam trazer produção para gerar renda e emprego no nosso município. Esse é um primeiro projeto, iniciamos em janeiro de 2021, com esses objetivos. Trazer, incentivar a produção agrícola através de bens e insumos, para que o trabalhador possa aumentar a sua produtividade, possa facilitar a sua produção no campo. Então tem esse caminhão. Já vou antecipar aqui também que os trabalhadores vão ser contemplados com mais um projeto nosso, que é a patrulha agrícola, o trator com a carrocinha e a grade mecânica, que ele possa cortar a terra para poder melhorar a produção. E é isso, a nossa bandeira é do trabalho e do progresso. O trabalho através da nossa principal vocação, que é o agronegócio, a agricultura familiar, a agropecuária, a produção de animais como caprino, ovinos e bovinos. Enfim, o Dr. Francílio tem esse compromisso de incentivar a produção agrícola. Como eu também sou produtor rural, né? Sou inscrito, tenho propriedade. Ontem comecei a colher meu milho, gerando emprego para alguns operadores de máquina, para o motorista de caminhão, para o pessoal que organiza os grãos. Enfim, nossa bandeira é o trabalho, o progresso. E isso nós vamos fazer e continuar fazendo no nosso município. Obrigado ao presidente, a todo o sindicato e aos trabalhadores que estão de parabéns com a entrega desse bem e mais coisas boas virão no ano de 2021. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. A gente está passando aqui para comunicar aos nossos trabalhadores desse bem que a gente conseguiu através do Dr. Francílio, deputada de Lázio, para os nossos trabalhadores aqui do nosso município. O trabalhador que se sentir na necessidade desse carro, é só nos procurar aqui na sede do sindicato, viu? Que ele está aqui à disposição de vocês. Tchau!